Quando eu comecei a conhecer o crioulo um pouco mais de perto, embora eu já fosse um treinador, graças a Deus, com títulos e tal, eu vi que o cavalo tinha potencial para fazer rédeas, porque até então era uma coisa muito... era um... não, é impossível se ganhar de um quarto de milha na prova de rédeas, e eu estava dando uma assessoria na Paineiras, e conversando um dia com a Mariana Telechê, eu falei, Mariana, você não se anima a botar um cavalo para treinar para rédeas? Ele falou, Jango, mas você acha que nós vamos conseguir ganhar de um quarto de milha na rédea? Eu falei, só tem um jeito de saber, tem que experimentar, se a gente não experimentar, nós nunca vamos saber. Tá, mas você se anima a pegar um cavalo? Eu falei, claro que eu me animo. Ela falou, então tá, então escolhe um cavalo. E eu escolhi o BT Aragano. O BT Aragano foi o primeiro cavalo crioulo que eu treinei, aí eu fui campeão do Ford Open, fui reservado campeão nacional, fui reservado campeão do Derby, e depois que ele saiu da minha mão, ele acabou sendo freio de bronze. Então a gente foi quebrando vários paradigmas, que muita gente achava que, ah, não, nunca o crioulo vai conseguir ser competitivo na rédea contra o quarto de milha, a gente mostrou que era possível. E também muita gente falava, ah, nunca um cavalo treinado para rédeas vai andar bem no freio de ouro, a gente também mostrou que isso era possível. Então a gente foi quebrando uma série de barreiras, e aquele negócio que eu sempre falo, né, Fagner, argumento você contra-argumenta, fato é indiscutível, resultado é fato. Quando você mostra resultado, algumas pessoas podem gostar, outras não, mas é indiscutível, né, então através dos resultados foi quando eu comecei a ser mais procurado, né, e tanto para treinar crioulos para competirem na rédea, como para cabanhas que eu ajudasse na preparação dos cavalos para freio de ouro.